A pessoa narcisista busca tratamento sim, mas ao contrário do que muitos pensam, ou até mesmo ao contrário do que muitos gostariam, isso só acontece por uma das três razões que eu vou comentar no vídeo de hoje. Olha, quando as pessoas me perguntam como fazer uma pessoa narcisista buscar tratamento, pessoas que estão em relacionamentos, pessoas que possuem algum grau de familiaridade, alguma relação íntima que seja de amizade, alguma coisa com pessoas que tem um comportamento semelhante ao estereótipo narcisista, com pessoas que não têm empatia, com pessoas que são muito manipuladoras e tudo, é comum que essa pessoa esteja se perguntando como ajudar essa pessoa a buscar tratamento para que ela desenvolva de forma voluntária mais empatia, mais autorresponsabilidade, mais responsabilidade afetiva, mais coerência, um comportamento menos manipulador, menos nocivo e assim por diante. E seria muito bom, muito importante, se todo mundo que age de forma sem empatia, de forma egocêntrica, de forma manipuladora, tivesse consciência disso sozinho e buscasse voluntariamente tratamento para desenvolver as habilidades necessárias para minimizar esses comportamentos. Mas infelizmente não é isso que acontece na maioria dos casos. Então assim, quando as pessoas argumentam que narcisista nunca busca tratamento, que pessoa narcisista nunca vai buscar ajuda, a gente tem que lembrar que ela não busca ajuda muitas vezes, na maioria dos casos, não busca ajuda desta forma, da forma que a pessoa gostaria. Mas existem essas três razões que são muito comuns de levarem a pessoa narcisista a buscar tratamento. Então a primeira delas é quando contrariada a pessoa é estimulada pelo cônjuge, por exemplo, ou por algum familiar a buscar tratamento. Então ela não vai muito aberta ao tratamento, ela apresenta uma resistência importante, ela apresenta muitas vezes um grau de resistência que pode até acabar inviabilizando ou dificultando o processo terapêutico. Ela pode ser muito refratária a certas intervenções. E se o terapeuta não souber estabelecer uma boa relação terapêutica, com confiança, com um clima agradável, com uma escuta realmente empática e qualificada, essa pessoa pode acabar saindo do tratamento, não dando continuidade. Ela pode acabar, então, evadindo do tratamento justamente porque é muito desafiador. Mas, então, um dos motivos, uma das causas que leva o narcisista a fazer tratamento, a buscar terapia, é a insistência de um cônjuge ou de alguém próximo a ele. Porque, havendo uma boa relação terapêutica, sendo estabelecida uma boa relação terapêutica, é possível que, aos poucos, o terapeuta ajude essa pessoa a olhar para o comportamento dela, ela perceba que ela pode agir com mais empatia, ela perceba que ela pode desenvolver uma mudança comportamental importante e aí, lá na frente, a pessoa pode acabar desenvolvendo, sim, um comportamento mais adaptativo, um comportamento mais organizado, mais alinhado e até mesmo com mais empatia. Mas, óbvio, esse objetivo nem sempre, ou pelo menos na maioria dos casos, inclusive, não parte da pessoa com diagnóstico de transtorno de personalidade narcisista. O segundo caso que faz a pessoa buscar o tratamento, a pessoa que tenha um transtorno de personalidade narcisista. Sintomas que são complementares, assim, que fazem parte também do perfil, mas que não são os sintomas mais aparentes e os sintomas predominantes de falta de empatia, de pensamentos de grandiosidade e daquele comportamento mais intransigente socialmente. Faz parte do perfil da pessoa com transtorno de personalidade narcisista também, uma oscilação importante na autoimagem, muitas vezes com autoestima baixa, muitas vezes com pensamentos importantes de desvalor, de conteúdo de defectividade e a pessoa aprende padrões de compensação, aprende padrões grandiosos de muito destaque, muita ênfase na performance, muita ênfase na aparência, muita ênfase naquilo que ela consegue se destacar para compensar justamente, para que ela se proteja desse sentimento de inferioridade. Então, esses pensamentos, esse sentimento de inferioridade, os sintomas depressivos, a própria oscilação da autoimagem, a angústia que a pessoa sente, pode fazer a pessoa buscar o tratamento. Então, ela não vai buscar o tratamento para que ela desenvolva empatia no primeiro momento, ela não tem essa, talvez, essa iniciativa, talvez nem essa consciência. Ela não vai buscar o tratamento para que ela consiga desenvolver uma responsabilidade afetiva maior nas relações, nem mesmo uma autorresponsabilidade na sua vida. Mas se ela se dá conta de que ela está muito triste, muito angustiada, muito desamparada, procura o tratamento e aí, novamente, como eu falei no exemplo anterior, uma boa relação terapêutica, as técnicas corretas e tudo, farão ou poderão fazer, poderão contribuir para que o paciente olhe também para o seu comportamento em outras áreas da vida. E ele passe a perceber, por exemplo, que parte da sua angústia está relacionada diretamente a um comportamento que ele tem, que muitas vezes é um comportamento pouco empático, ou um comportamento de muita grandiosidade. Então, isso pode coincidir, né? Novamente, a pessoa não vai buscar o tratamento inicialmente para desenvolver empatia, mas pode acabar incluindo nas abordagens o desenvolvimento da empatia por conta de uma consequência e porque a terapia fará a pessoa entender melhor a si mesma, inclusive perceber essa característica. E a terceira causa, então, que faz a pessoa narcisista buscar tratamento, essa é muito comum, embora seja pouco divulgada, é a consequência do histórico do comportamento sem empatia. O que acontece com as pessoas que passam anos e anos agindo de forma totalmente egocêntrica, totalmente sem empatia, agindo com hostilidade, com grandiosidade, com soberba, com arrogância, com prepotência, elas acabam afastando as pessoas à sua volta. As pessoas que agem totalmente sem empatia, as pessoas que não conseguem ouvir de fato os outros, que não conseguem adequar o seu comportamento para que tenham um bom relacionamento com os outros, que não conseguem se doar de fato para as relações, que não conseguem ter um comportamento minimamente empático, elas acabam criando uma angústia muito grande nas pessoas à sua volta. Elas acabam criando um sentimento, acabam criando um desajuste nas relações. E isso não é sustentável no longo prazo. Seja com qualquer pessoa que você tenha esse padrão de relacionamento, seja com um filho seu, seja com um esposo, com uma esposa, seja com um irmão, com um colega de trabalho, com um familiar, se você tem um comportamento 100% egocêntrico, no qual você não consegue cumprir acordos, você não consegue ajustar o seu comportamento, não consegue respeitar o limite das pessoas, não consegue se doar da forma que foi acordada, não consegue ter um comportamento ajustado e minimamente estável, as pessoas naturalmente irão se afastar de você. e isso acontece com muita frequência com as pessoas que desenvolvem transtorno de personalidade narcisista. Então, nesses casos, quando isso acontece, e isso não acontece no início dos sintomas, é necessário um histórico, uma grande convivência com esses sintomas para que isso aconteça, mas quando isso acontece, a pessoa entristece, a pessoa se dá conta de que ela viveu uma vida vazia, de uma vida supérflua, de que ela, por exemplo, não teve a capacidade de valorizar as pessoas com que ela teve contato, que ela perdeu pessoas importantes por escolha própria, que ela traiu, que ela mentiu, que ela manipulou, muitas vezes isso gera um sentimento de culpa, porque ao contrário do que muitas vezes se divulga no senso comum, as pessoas narcisistas, pessoas com transtorno de personalidade narcisista sentem sim um sentimento de culpa, embora elas não façam a adaptação do seu comportamento por meio da empatia, elas não são desprovidas do sentimento de culpa. Acontece que, para benefício próprio, elas colocam a vantagem, a grandiosidade delas e o pensamento egocêntrico acima, por exemplo, da moralidade, mas quando o seu comportamento se desvia daquilo que elas pretendiam ou gera uma consequência negativa, elas conseguem sentir culpa e aí quando elas olham para a vida delas e percebem que elas estragaram a vida por escolha, que elas tiveram um comportamento muito desajustado, elas podem sim sentir culpa, sentir um sentimento de vazio, um sentimento de frustração muito grande e isso poderá levá-las a buscar terapia. Então, em geral, as pessoas narcisistas procuram terapia, mas na imensa maioria dos casos é por uma dessas três razões. Como eu falei, infelizmente, não é fácil para a pessoa narcisista olhar para o comportamento dela, acolher aquele comportamento que não é empático e ter a vontade genuína de desenvolver empatia tão somente como um valor, porque ela percebe que a empatia, o comportamento modulado pela empatia seria um comportamento melhor. Isso realmente é muito raro de acontecer, mas estamos trabalhando para que a gente consiga desenvolver cada vez mais divulgação de ciência, técnicas que possam ajudar as pessoas a desenvolver autoconhecimento, a olharem para esses comportamentos e quem sabe no futuro as pessoas consigam se dar conta mais rapidamente e consigam ajustar o seu comportamento antes que ele cause muitos prejuízos para a vida dela lá na frente. Então, se vocês gostaram desse vídeo, peço que vocês deixem um like aqui nesse vídeo, comentem as opiniões de vocês, os relatos e eu vou interagindo com vocês aqui no decorrer dos próximos dias. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo. e aí Obrigado.